Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Jurassic World. E, galera, estamos aqui pra fazer mais uma área 100%. A área de hoje, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é a saída da doca do tour. No caso, do tour do parque, né? No caso, é a saída da rota do tour do parque, né? Temos aqui, enfim, um trabalhador em perigo, seis blocos de ouro e apenas isso, gente. Aqui, essa área é facinho, tá? A única coisa que ela tem muito distante, que eu vou até trocar de dinossauro pra ajudar a gente aqui... Na verdade, já tava ali, ó. Eu ia pegar o Triceratops BB. É um trabalhador que tá bem distante aqui, gente. Bem distante mesmo. Deixa eu ver se eu tô na direção certa. Tem um trabalhador em perigo lá na frente. Ele tá bem distante da gente, né? Mas que faz parte dessa área. Não sei como, mas faz parte dessa área, o que é bem esquisito pra mim. Pronto, já tô aqui, ó. No caso, aqui, pra conseguir salvar esse trabalhador em perigo, eu só preciso colocar o Eric Kirby, que tem a função lá, a habilidade de jogar xixi de T-Rex, que vai afastar os compsognatos e o trabalhador estará salvo. No caso, é um visitante, né? Eu não acho que é um trabalhador, não. Motorista... Não, é um trabalhador. Esse aqui é um trabalhador do parque. Ok. Então, uma das tarefas dessa área já foi. Ali na frente, passamos ali também por mais um bloco de ouro. Eu já volto quebrando as coisas pra ganhar dinheirinho. E ao final desse vídeo, eu vou comprar o detector de minikits e talvez... a outra habilidade lá que é pra atrair peças, né? Pra atrair o dinheirinho pra gente. Que aí a gente ganha mais dinheiro ainda. Certo, cheguei aqui na área. Agora é só colocar alguma criança. Como eu já estou aqui com o Eric Kirby, vou usá-lo pra chegar ali em cima. Eric Kirby. Deixa eu quebrar esse troço. E agora eu preciso de um personagem... Uma personagem feminina. Porque elas pulam alto. Mais alto que os personagens masculinos. E está na linha da frente. Bloco de ouro e a moeda azul que vale bastante, né? Prontinho, gente. Essas tarefas já foram. Agora todas as outras estão ali na frente, gente. Todas as outras estão aqui na frente, ó. Inclusive, precisa de alguém para arrombar aqui esta entrada. De arrombamento, eu acho que... Você não... Pastrear alvos... Cara, tinha alguém do Jurassic Park 2 que conseguia fazer arrombamentos. Aqui, ó. Carter. Estal de Carter consegue arrombar coisas. Porque eu sempre uso o Nick Van Owen, né? Então, pra dar uma chance pra um personagem diferente... Vou usar outro personagem aqui. Provavelmente, acho que a partir do próximo vídeo... A gente vai estar fazendo 100% das fases, tá? Então, a partir do próximo vídeo... Já vamos estar começando os 100% das fases. Vamos usar o tablet aqui com Wi-Fi... Para detectar os problemas aqui deste local. Pronto. Detectamos uma escada. Podemos subir e pegar... Mais um bloco de ouro, meus amigos. Mais um bloco de ouro. Que vale mais do que dinheiro, segundo o Silvio Santos, né? Beleza. É... Pode sair daí, por favor. Obrigado. Certo. Aqui na frente tem mais um bloco de ouro. Este bloco de ouro aqui, gente... Eu já meio que fiz parte dele. O que tinha que fazer nesse bloco? Aqui tinha uma máquina quebrada... Que você tinha que consertar com alguém que conserta coisas. No caso, eu indicaria para vocês colocarem aqui o Paul Kirby. Ele consegue consertar coisas. E aí você abriria o portão e prontinho. O bloco está aqui no meio do caminho. Como eu já tinha feito isso aí para poder chegar na outra área... Nessa área aqui, ó... Eu precisava passar por aqui para marcar essa área dos galimimos. Então, por isso que eu já tinha feito isso, tá? Só para marcar a área dos galimimos ali anteriormente. Só explicando para vocês. Então, se você quiser fazer... Pega o personagem que conserta, conserta a máquina, abre o portão, pegou o bloco. Já era. É só isso. Agora, aqui na frente, temos aqui um bloco de ouro que está ali em cima. E outro que está aqui nessa máquina. E aí acabou. Vamos lá. Este bloco aqui eu preciso de alguém que consiga dar um grito. Um belo de um berro aqui. Temos aí a Zara, que é a babá lá do Gray Mitchell e do Zach Mitchell. E também temos a Lex Murphy. Vou usar a Lex Murphy mesmo. Segurou aqui o botão. Dei um gritão. Pegamos o blocão. Ok. E agora é só construir aqui algum trampolim ali, ó. Aí. Na verdade não é um trampolim não. Um trampolim não. Na verdade é um... Esqueci até o nome agora, gente. Aqueles brinquedos lá... Esqueci o nome agora desse brinquedo aí. Mas enfim, não é um trampolim não. Gangorra, né? Uma gangorra aqui, ó. Só que no caso ela vai servir como uma catapulta. Vou ter que colocar alguém aqui que consiga ficar aqui. Mas não está marcando que ninguém consegue ficar aqui. Alan Grant, você consegue, meu amigo? O Alan Grant consegue, gente. Calma aí. Na verdade eu estava no local errado. Pronto. Vou deixar a Lex Murphy lá. Na verdade o Alan Grant vai para lá. Porque quem está na ponta é que acaba sendo lançado, né? Prontinho. Mais um bloco de ouro. Isso significa que essa área provavelmente já está 100%. Deixa eu ver. 100%, gente. Trabalhador em perigo. E os seis blocos de ouro que a gente conseguiu pegar aí. Como eu falei, no final do vídeo eu vou comprar aqui. Vamos lá para o centro de visitantes que temos acesso ali para comprar blocos vermelhos, né? Até tem uma moedinha azul caindo aqui. Não sei porquê, mas eu vou pegar para mim. Vamos lá comprar agora o detector de minikits para começar a fazer os 100% das fases. E não só isso. Comprar também o... O atraidor de peças, né? Que no caso é aquele negócio, aquela atração do dinheiro, né? Para você atrair todo o dinheiro para você. No jogo. Na vida, infelizmente, não funciona. Infelizmente. Vamos lá. Vamos comprar aqui, ó. Cadê você? Ó, detector de minikits, 200 mil. Comprado. E também, cadê você? Detector, detector, detector. Atraidor de peças, 100 mil. Vou comprar também porque ele vai ajudar a ganhar mais dinheiro ainda. Vai ser tipo um investimento. 100 mil. Ficamos sem dinheiro. Não tem problema. E agora vamos ativar esses dois aí, ó. Vamos aqui nos extras. Ativar o detector de minikits. Ligado. E também o atraidor de peças. Ligado. Agora, gente. Fiz até uma conquista ali. O conceito da atração. Boa. Agora, gente. Eu não preciso nem chegar perto do dinheiro, ó. Ele já vai pegando. Tá vendo que eu nem estou chegando perto, ó. Ele já vai pegando o dinheiro para mim. É muito bom esse negócio de atrair peças, né? E como eu já estou com o multiplicador, vai ajudar também a ganhar mais dinheiro. Certo? Este vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado também a fazer. Cara, eu estou pegando moedas azuis aqui. Não sei de onde. Tem moedas azuis secretas aqui, ó. Espero que tenha te ajudado aí a chegar ao 100% da área lá. Dessa área aqui do tour. Saída do tour, né? Da rota do tour. Se te ajudou e você gostou, like, se inscreve, ativa o sino e me segue lá no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.